No Meus Jogos Para Sempre, um verdadeiro clássico, Gats.com contra Deputados em 2012. Para que vocês possam entender um pouco, em 2011, um ano antes, a equipe do Deputados acabou vencendo o Gats.com e se sagrou campeão. No ano seguinte, se criava um clima de rivalidade muito grande entre essas duas equipes e o jogo entregou tudo o que o torcedor esperava. 2x2 do tempo normal, o jogo foi para a prorrogação 4x4 e foi para as penalidades onde o Gats.com se consagrou campeão. Lembrando que nessa trava aqui, onde vocês podem acompanhar, o goleiro Michael se tornou o primeiro areia branquense a fazer história e de fato conseguir ser o herói em uma conquista. Os pênaltis foram intermináveis, a partida terminou mais de meia noite e eu me lembro o clima de tensão. Eu estava até nesse banco aqui fazendo a cobertura e foi um jogo realmente histórico e essa rivalidade que durou muitos e muitos anos. Então, nos meus jogos para sempre, fica essa grande decisão de 2012 nos pênaltis com a vitória do Gats.com.